Oi meus amores, vim trazer pra vocês a abertura aqui da sacola da 4 estações que eu tava devendo Campanha 4, que eu não fiz ainda, acabei de pegar No ônibus a pessoa ansiosa que já abriu algumas coisas pra tá dando uma olhadinha Mas eu vou conferir justamente com vocês São pouquíssimas coisas, mas eu vim trazer Está atrasado, está um pouquinho atrasado, mas tudo bem Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou pegar o catálogo Deixa eu dar uma olhada se tem um catálogo aqui Referente a esses pedidos, tá? Eu tô com catálogo novo, vou tá conferindo com vocês Só um minuto Voltando aqui, gente, olha só Esse vestido que eu vou mostrar vermelho é esse aqui em cima Ele tem um transpasso, ele foi 29, peraí 39 e 99 no tamanho M Esse vermelho que é igual esse azul de poaque Vou abrir pra vocês estar conferindo Estou na correria como sempre, mas eu não vou deixar passar esse vídeo não Vou mostrar pra vocês, tá bom? Vocês com muito carinho tem comentado aqui no canal Tem se inscrito, tem curtido Então eu devo isso tudo a vocês A manguinha dele é quase 3 quartos Não chega a ser 3 quartos Tá vendo? Tem um elástico aqui na cintura Ele é em elanca Mas é uma elanca bem grossa, gente A parte de trás, ó Ele é muito bonito, mas eu achei ele um vermelho tão forte Ele é de cliente, tá? Tamanho M Ele é um vermelho muito forte Chega a doer o olho Mas eu achei ele muito bonito E essa elanca bem grossa Principalmente agora que tá frio Eu até gostei mais dessa elanca Por ter vindo mais grossinha Ele é o comprimento midi Por isso que ele é bem compridinho, né? Ele é midi, tá bom? Em elanca Vamos pro próximo Não tem muitas coisas pra mostrar Mas Vamos adiante Tem esse vestido aqui? Esse aqui foi da Shopping, né? Ele é um tamanho P Ele tá na capa da nova Shopping Eu vou mostrar pra vocês Na capa da nova revista Shopping Da 4 Citações Ele é bem abertinho assim, ó Tipo um golezinho Também é o mesmo tipo de manga Quase 3 quartos Não sei qual é o nome dessa manga Aqui tá dizendo 3 quartos Mas eu achei ela bem pequena Pra ser 3 quartos, né? Gola assim Redonda Atrás Nada Aqui no meio Ele é costura Não é elástico, tá, gente? É costura mesmo Na cintura O outro era elástico Ele é esse aqui Que tá na capa da nova Shopping Tá vendo? Ele custou Nessa antiga R$29,99 Se eu não tô enganada Nessa nova Não tá dizendo Tá sendo a capa Eu não sei Deixa eu dar uma olhada Se tem aqui O valor dele Aqui tá R$27,00 De R$29,00 por R$27,00 Veio na promoção O comprimento dele É curto O comprimento curto Também todo em elanco Esse aqui Até saiu o plástico ali É o bode Que não veio mais Então Mas aqui na revista Dá pra mostrar Esse aqui é um G Bem gigante Esse é meu Gente, eu achei ele muito gigante Então essa manga também É 3 quartos, tá? Tem um detalhe aqui, ó Elanca É um bode, ó Bem bonitinho Eu gostei dele Mas ele não veio na campanha 5 Veio só na 4 O fecho dele é assim Igual o de sutiã mesmo Normal Gostei bastante dele Ele foi R$29,99 Também Deixa eu Tá conferindo aqui Com vocês Ainda bem que eu pedi Porque eu não sabia Que ele não voltaria mais R$29,99 Esse bode aqui Tamanho G Próximo também é meu Esse aqui eu também comprei Na shopping Se eu não estou enganada É uma blusinha lanca Aqui animal print É bem fofinho Parecer um veludinho Colado Tá? É colado Tamanho G Também Essa blusa Eu particularmente Gostei muito dela Ela é Básica Mas esse detalhe Animal print Deixou ela bem Bonitinha Gostei Tamanho G Vamos ver se eu acho Ela aqui Nessa nova shopping, né? Porque foi na shopping Antiga que eu comprei ela E ela foi baratinha Não lembro agora Se foi R$24,00 Se foi R$29,00 É, não veio mais Gente, vou ficar devendo Pra vocês Mas eu acho que ela foi R$29,00 R$24,00 ou R$29,00 Tô na dúvida Depois eu vou conferir Pra vocês, tá? Agora Eu vou mostrar pra vocês Por último Além das notas de pedido E dos catálogos novos São essas duas cortinas Tá vendo? Foi um pedido de duas cortinas Eu não vou abrir Porque eu fiz no vídeo Mostrando a minha Eu tenho igual Essas aqui são de clientes, tá? Eu tenho igual E eu vou mostrar pra vocês No vídeo, tá? Aqui veio pra mim Quatro estações Amassou, gente No ônibus Quatro estações Campanha sete Essa que eu já tenho Que é válida agora Por três meses É super imbatível Que agora Eu tinha mudado Pra super radical É super radical As notas E a shopping Que veio Nova Duas shoppings Se eu não tô enganada Duas shoppings Nova Que vale pra Região sudeste Junho, julho E agosto Tá bom? Então é isso pessoal Vou deixar passando Pra vocês O vídeo Da cortina Na parede Tá bom? E eu desejo Pra vocês Um final de semana Que já tá chegando Hoje é quinta-feira Tô gravando uma quinta-feira Não sei se vai Na sexta Se vai hoje mesmo Na quinta Porque eu tô na correria Vou buscar meu filho na escola Tá saindo nesse momento E a noite Eu ainda tenho aula de canto Então Um beijo pra vocês Bom final de semana Que Deus abençoe a todos vocês Fiquem com Deus Meus amores Essa aqui é a minha cortina Tá bom? Vou mostrar pra vocês Como é que ela fica na parede Já tem um tempo que eu comprei Lá em cima Ela tá dando essa voltinha Ali no meio Porque O meu varão é pequeno Essa cortina é 3 metros Olha E meu varão É 2 metros e meio Mais ou menos Então O badô ficou Muito embaixo Na direção da janela Se eu soltar ele Eu amarrei ele em cima Ficou um pouco estranho Mas tá valendo, né? Aqui Eu queria mostrar pra vocês Como ela é É bem transparente É bem um voal Praticamente Essa parte aqui, ó É solta Da parte branca Que não é tão branca Ela é mais um É off É off, gente A pessoa aqui Tá ficando louca E ela fica assim, ó Vai até o chão Minha parede tem Quase 2 metros e 50 De altura até o forno E essa cortina Tem 2 metros e 20 2 metros e 30 Eu vou estar conferindo com vocês Tá bom?